Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje, num bate-papo, assim ó, profundo sobre o universo do coaching. Como é que funcionam essas escolas? Vale a pena ou não vale a pena? E uma coisa eu vou te dizer, não faça uma formação de coaching sem antes assistir esse conteúdo. É um bate-papo incrível com a Deisiane e no final eu ainda revelo qual é a minha opinião sobre isso. Quero, inclusive, saber qual é a sua opinião sobre as formações em coaching. Comenta aqui e vem pra esse bate-papo. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e hoje eu vou falar a real, a verdade sobre a minha opinião sobre as formações de coaching. Faz ou não faz? Eu recebo tantas perguntas sobre isso. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui que eu vou responder pra você. Hoje, na nossa live, nós vamos ter a participação especial de uma aluna efeitual chamada Deisiane e ela é coach. Então a gente vai ter um bate-papo muito interessante. Você conhece alguém que é coach? Sim ou não? Comenta aqui. E se você é coach, se você fez alguma formação em coaching, comenta eu sou ou eu fiz pra eu saber. Muitas pessoas realmente me perguntam sobre isso. Às vezes eu me abstenho de falar a minha real opinião, mas eu tomei a decisão. Vou falar a minha real opinião. O Wilson me convenceu. Deixa aí, hashtag Wilson. Pra ele participar. Outro dia, gente, na live foi muito engraçado. Falaram que o Wilson parecia um demônio. Eu, meu Deus! Ele ficou muito hashtag chateado. Mas depois eu fiz uma sessão de terapia e ele ficou bem de novo. Ele entendeu que a pessoa não sabe quem é o Wilson, não assistiu o filme Náufrago e tudo bem. Ele superou esse momento da vida. Ele entendeu que não era um hater, afinal aqui estamos em família UAU. Clica aí, manda likes, manda corações, convida seus amigos pra participarem desse bate-papo também. No dia de hoje as matrículas da formação efeitual estão abertas. Na descrição desse episódio, se você tiver no replay ou no UAUcast, tem um link pra você acessar. Se você tá me acompanhando ao vivo pelo Instagram, lá no perfil tem um link lá também. Ou no story eu fiz um arrasto aqui pra você. Deixa eu ver se minha convidada já está aqui. Ah, deixa eu dar um recado sobre a live de amanhã. A live de amanhã nós não teremos convidados. O convidado vai ser você. Quem quiser, solicita aqui a participação que vai poder entrar ao vivo junto comigo. Tá bom? Então vamos lá. A Deisiane, coach, pro nosso bate-papo de hoje. Conectando. Oi, maravilhosa! Olá, Ugi! Que prazer enorme estar aqui com você. Com vocês, né? Com todo mundo que tá aqui já com a gente. Prazer é meu, amada. Tô muito feliz por você estar aqui, viu? Obrigada pelo seu tempo, por se organizar e estar aqui. Eu quero, inclusive, pedir pra você se apresentar, dizer de onde você é, o que é que você faz e conta como é que foi que você chegou até mim. Ah, sim. Nossa, foi uma rotina bem intensa. Mas assim, pessoal, eu costumo me apresentar dizendo que eu sou meio nômade. Porque assim, a cada ano eu tô num estado diferente. Mas, na verdade, eu não sei se você sabe, na verdade, mas eu conheci você através de um outro perfil meu, que não é esse perfil. E por conhecer o seu curso e fazer o efetual, eu resolvi criar esse perfil aqui e focar com esse trabalho. Então assim, foi um desenvolvimento, assim, bem bacana nessa carreira, tá? Hoje eu estou morando, atualmente, no norte de Minas Gerais. É uma cidade de interior, fica bem no norte de Minas. E porteirinha, chama, porteirinha. Se tiver alguém de porteirinha aí, dá um oi pra mim, pra eu poder saber. Quem mineiro aí já comenta aí. Ou quem ama Minas Gerais, comenta aí. Minas Gerais, eu amo. Então, Di, eu na verdade sou engenheira civil, a minha profissão, né? Eu fiz engenharia civil e diante situações onde eu trabalhava no trecho, eu acabei optando por... Me encontrei numa situação onde eu tinha que me optar pela minha família ou pela minha profissão. E aí foi quando eu conheci o coach e eu fiz a minha formação em coach. Fiz pelo Instituto Brasileiro de Coach. Depois fiz uma especialização na área parental, que hoje eu trabalho com famílias. Então, eu transformo famílias e preparo filhos aí para os desafios do mundo moderno, né? Então, tá sendo um desafio muito bacana, muito gostoso. E como conheci o efeitual? Eu conheci o efeitual na necessidade, na verdade, de uma abordagem mais prática, mais objetiva. Com meus adolescentes, com as minhas mamães. Porque, assim, trabalhar com a área parental, trabalhar com a família, acaba que você trabalha com um foco muito ligado às mães, né? À matriarca ali, assim. Então, as mães, elas vêm pedindo ali uma ajuda, pedindo uma orientação. Mas acaba que, além de cuidar dos filhos, que hoje eu atuo na área adolescência, com a adolescência. Além de atuar, então, assim, eu vi uma necessidade também de buscar algo que completasse e que eu pudesse, de alguma forma, contribuir também na vida das mães ali. E aí, uma situação que era, né? Só adolescentes, acabei envolvendo aí a família como, de forma geral, e atuando com a mulher. Eu tive um episódio que eu conheci você e aí eu fiquei, né? Pesquisando. Fiquei ali um tempinho te namorando. Namorei por muito tempo. E aí, chegou um momento de que eu fui convidada para fazer uma palestra. E não sei se você me lembra, mas eu estava desesperada. Foi, inclusive, assim, eu não sei se eu compro o curso. Eu quero comprar o curso para eu poder fazer essa palestra. E aí, tipo, eu me vi perdida. Aquela situação de que eu ajudava os outros, né? Eu estava me sabotando ali. Então, assim, eu saí completamente de mim, assim. Saí de cena. Eu me desconheci. Mas porque eu trabalhava já com muitas lives fazendo no meu Instagram de mães materno. Porque eu trabalhava com vendas e, enfim. E aí, eu me perdi. Me perdi assim mesmo. Mas eu era muito tranquila para eu poder fazer as lives lá. Eu tenho um... Não sei se você conhece. Eu acredito que não porque a gente focou muito nesse daqui, né? Assim, o contato. Mas eu tenho um quadro lá que chama Momento Mami. Onde eu faço lives com convidados. E aí, então, eu já fazia muitas lives. Só que, assim... Aí depois eu vou falar, né? Do efeitual na minha vida em relação a essas lives. Mas, na hora que eu me vi com o convite da palestra presencial, eu... Opa! Eu preciso de alguma coisa. Então, daí você me apresentou. Você... Toda a sua equipe me apresentou o conteúdo. E, realmente, eu... Você falou assim, olha... Eu me lembro que você falou assim, olha... Calma! Não pense em você. Em como você vai estar. Se vai estar legal. Pense no que você tem para oferecer para o outro e tal. Então, assim, foi realmente uma das palavras. E você esteve presente na minha primeira palestra presencial, né? Você esteve presente, assim... De corpo e alma lá. Embora não estava, né? Mas estava, assim... Eu sempre as suas falas, até no método do efeitual, me recordava muito, assim. Me ajudou muito, muito mesmo. Porque eu tive um desafio enorme nessa primeira palestra. Essa primeira palestra da Deysiane, gente, foi assim, ó... Um... Tinha acabado de entrar para a formação, né, Deysiane? Tinha. Porque você entrou na turma de fevereiro. E foi... Mas foi bem no comecinho mesmo. E era uma palestra onde ia ter uma convidada especial, assim, que ia palestrar. Então, teoricamente, a galera estava indo para o evento... Não para ver a Deysiane. Mas para ver essa palestrante, uau, da famosa que ia estar lá. O que aconteceu no dia dessa palestra? Então, eu fiquei com isso muito pesado, né? Tanto que foi por isso, assim, que eu disse que, poxa, eu cuido de todo mundo e não estou cuidando de mim. Porque, assim, a propaganda da palestra era a convidada VIP. E eu acabei colocando isso também, né, em mim. A convidada VIP, a convidada VIP, etc. E aí, o que que acontece? A convidada... Foi bem na época, no início ali, de cancelamentos de voos e etc. E a convidada VIP não pôde estar presente. E aí, tipo, nove horas da manhã, a palestra três horas da tarde. Nove horas da manhã, a organizadora do evento Deysiane, isso ocorre. A palestra, a palestrante não vai vir e eu não sei o que fazer. E aí, eu... A pessoa não sabe onde arrumou, assim, não sabe sim, claro que sabe, né? Aí, eu calma, calma, fique tranquila que a gente vai dar conta. Vai dar tudo certo. E por isso que eu digo, assim, que você esteve presente, assim, porque... Eu me lembrei na hora, nessa hora, quando você virou pra mim e falou assim, Deysi, para com isso, a convidada VIP é você. Você lembra que você disse isso? Lembro. Agora, é importante você falar... Gente, ela mora em Minas, eu moro em Londrina, no Paraná. Por onde é que a gente estava conversando? É, então, a gente conversava ou aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Tem um grupo, na verdade, né? Um grupo espetacular, onde vocês cuidam com muito carinho da gente, assim, em relação a tudo que é em relação ao efeitual ali, é muito respondido, muito bem. Mas você me respondeu, nessa situação, você me respondeu no seu... Eu não sei se é o seu... É, o meu celular, tinha respondido no... É, não é o meu celular pessoal, mas é o meu celular, só meu, que eu que cuido dos alunos. A gente tem dois celulares exclusivos de alunos. Um, que a equipe cuida, né? Normalmente, o Júnior, ele é o coordenador, então, normalmente, fica com ele. Dois, o celular de alunos que eu cuido. E aí, eu interajo, eu respondo, sou eu quem vejo. Às vezes, eu falo, meu Deus, canta mensagem. E até a turma de fevereiro, a gente tinha o grupo no WhatsApp. E agora, nessa turma que está aberta hoje, o grupo vai ser no Telegram. Então, a gente vai migrando de plataformas. Primeira vez lá, foi no Facebook. Depois, a gente veio para o WhatsApp. Agora, a gente está indo para o Telegram. Enfim, mas é a prova que, ó, que eu acompanho mesmo. Aí, eu sigo a Deysiane no Instagram. Eu converso com ela pelo Instagram também. Então, assim, quando eu falo, as vagas são limitadas. Eu acompanho os alunos. É porque é verdade. E eu lembro que, nesse dia, eu mandei um áudio para você, né? Eu falei, Deysiane, a convidada VIP é você. Vai lá e vai contribuindo a vida dessas pessoas. E foi incrível. Depois, ela mandou um monte de mensagem no grupo. Radiante, feliz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Assim, na real. Se não fosse a formação efeitual. E você tivesse tido esse desafio. E você não tivesse ali o meu respaldo naquele momento no grupo, por exemplo. Se você não tivesse no efeitual. Teria sido a mesma coisa? Fala a verdade mesmo. Não, então. De verdade mesmo. Não teria sido a mesma coisa em relação, acredito, à minha tranquilidade. De conduzir a situação que ocorreu, né? E, segundo, porque eu tive que aumentar de última hora o meu conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu já peguei o que eu fiz. O que é de última hora? De última hora. Bom, na verdade, eu sou meio suspeita em falar de última hora. Porque eu, tipo, meio que faço as coisas meio assim no estalo, sabe? Mas de última hora porque eu não estava preparada, né? Psicologicamente. No mesmo dia você teve que aumentar a palestra. Sim, nove horas na manhã. E não é encher linguiça. Não, de maneira... Eu estava simplesmente falando para 250 mulheres. Mulheres renomadíssimas. Mulheres que estavam ali em busca de uma... De uma contribuição mesmo para a vida pessoal, para a vida em relacionamento, para a vida profissional, né? Algumas até com estado de incertezas, com tudo que estávamos passando, com tudo isso que a gente está passando e tal. Então, assim, de última hora porque foi nove horas da manhã que ela me disse e a palestra era três horas da tarde. Então, se eu não tivesse, de fato, o material que eu tenho, né? Através do efeitual. Porque, assim, inclusive, uma das... Do conteúdo que eu acrescentei foi um conteúdo que eu peguei seu, pronto. Eu só peguei o seu conteúdo e joguei, pronto. E aí, mandei bala. Lógico, logicamente que eu tinha conhecimento, né? Mas foi uma estrutura pronta e tal. Então, foi magnífico, foi extraordinário. E uma coisa que, assim, que eu quero pontuar, Gi, que contribuiu muito, muito, muito para mim, assim, a abertura, sabe? As aberturas em todos. Tanto aqui nas lives, nos meus workshops, com os adolescentes também, a abertura, as minhas aberturas, assim, eu considero uau. E depois do efeito uau, né? Claro. Porque, realmente, assim, eu não sei se eu posso usar aqui a palavra, mas, realmente, ganha mesmo as pessoas e elas se conectam ali. E, quando a gente vê, o tempo passou e ninguém quer ir embora. Então, gerou um estado de flow total, maravilhosa. Eu fico muito feliz de ouvir isso, gente. Porque, assim, você imagina, se antes a Deysiane impactava pessoas, agora ela impacta muito mais. Agora ela envolve muito mais. Agora ela motiva e inspira as pessoas a realmente entrarem em ação. Porque o método é sobre isso. É sobre você pegar a sua forma de se comunicar e ser canal de transformação na vida das pessoas. Deysiane, você é coach. E muitas pessoas me perguntam se eu indico alguma formação em coaching. E eu não indico. Nenhuma. Eu fiz a minha formação em coaching em... 2011. 2011 foi o ano que meu pai faleceu. E, na minha época, parece que foi ontem, mas já se passaram nove anos, As turnas tinham em torno de vinte, trinta pessoas. O evento durava oito dias. A gente tinha acesso ao trainer. A gente podia tirar as dúvidas. E, depois que eu fiz a minha formação, várias vezes eu fui staff. O que é ser staff? É você ser monitora do curso. Ajudar os alunos a tirarem dúvida. Você não ganha um real por isso. Pelo menos no lugar que eu fiz. Você não ganha um real por isso. Inclusive, você paga todas as suas despesas. Ou seja, você trabalha no evento daquela instituição de graça. Mas, você tem a oportunidade de rever todo o conteúdo. Na minha época, eu paguei no curso seis mil reais à vista. Eu não faço ideia de quanto você pagou na formação em coaching. E tem várias, né? Ah, tem a primeira, depois tem a segunda, depois tem a terceira, na terceira, tem a quarta, na quarta, e aí vai porque virou uma indústria. E, infelizmente, virou uma indústria. Do mesmo jeito que vários outros mercados viraram uma indústria. Então, você está fazendo uma graduação, logo em seguida está vendendo uma especialização. Você nem terminou uma especialização e aplicou o que você está fazendo. Já estão vendendo outra especialização e o troço não para. Eu não estou aqui para falar de escolas de coaching. Não é esse o objetivo, porque, na minha opinião, a pessoa tem que entrar pelo menos no reclame aqui para ver qual é o histórico daquilo, se dá assistência para o aluno que não está satisfeito. Porque aluno, gente, é cliente. Eu não sei qual é o seu negócio. Mas quando a Deisiane fala, eu ajudo as mães e os adolescentes, ela é canal de transformação? É, mas aquela pessoa é cliente dela. E cliente a gente tem que tratar bem, porque é o cliente que nos ajuda a pagar as contas. Ah, então assim, eu falo para o Júnior, eu falo assim, os nossos alunos, eles são nosso tesouro. É eles que nos dão a condição de fazer conteúdo gratuito na internet. Porque para eu fazer conteúdo gratuito na internet, igual a gente está fazendo aqui agora, eu preciso receber dinheiro em outro lugar para pagar as contas. Como eu faço isso? Dando treinamento em empresas, vendendo os cursos online, enfim. Então, nós tratamos alunos não só como aluno, né? Porque tem gente que fala assim, ah, é um aluno. Não, não, é um aluno e é cliente. Cliente, e para nós é mais do que isso, para nós é família, uau. Mas enfim, quando você fez a sua formação, você vivenciou isso de fazer um curso e vender outro? E oferecerem outro e outro? Como é que foi? Na verdade, Gi, quando eu procurei a formação, não era para trabalhar como coach, sabe? Foi para fazer uma formação pessoal mesmo. Então assim, eu gostei muito do resultado, eu tinha alguns bloqueios, Tinha algumas situações que eu precisava me despertar, que eu precisava me reencontrar mesmo. Então foi super válido. Mas eu confesso que, assim, depois vem, né? Tipo, você faz ali a plataforma e aí vem, ah, você quer seguir para a área empresarial? Então você vai por esse caminho. Quer seguir para a área pessoal? Vai por esse caminho. E daí ali, sim, vão várias, várias, várias. Então eu já cortei logo porque não era o meu foco. Então eu cortei. Mas existia um grupo onde eles estavam colocando, é caixa de e-mail, eu travei. Porque assim, se você não ter foco no que você quer, né? Aparecem milhões. Então assim, minha caixa de e-mail mesmo, eu bloqueei ali as inscrições. Inclusive, aproveitando o que você já comentou, assim, no efeito alto tem um módulo de coaching, né? E ele é um módulo, assim, que eu achei muito objetivo. Muito objetivo e muito prático. Então, inclusive, assim, nos meus workshops eu passei a utilizar algumas ferramentas já do efeito alto. O que para mim foi de grande valia é que depois de conhecer o coach, de fazer a formação, eu senti, sim, a necessidade. Porque, assim, voltando um pouquinho só para você entender. No Instagram de vendas, que eu ainda tenho, na verdade, a Mora Baby, eu trabalhava com mães. Então, eu fiz o meu enxoval fora do Brasil e aí acabei me envolvendo aí nessa área materna. E as mães vinham muito a mim por dicas, por algumas questões de técnicas de venda de relacionamento com cliente mesmo. E essa relação com cliente me trouxe muitas clientes, assim, que me procuravam com uma abordagem de ajudar em alguma coisa, de via a criação dos meus filhos. Então, se inspiravam em mim. E eu falei assim, por que não, então, dar uma valorizada nisso aí e buscar ferramentas para eu poder ajudar, de fato, contribuir e ser uma fonte de transformação na vida das pessoas. Então, daí sim. Então, por exemplo, o que eu trabalho hoje, o que eu faço, eu não aprendi na minha formação de coach que eu fiz. A minha formação de coach serviu para me desenvolver pessoalmente, transformar mesmo aquilo que eu tinha, que eu estava, né, camufladinho ali, escondido. Então, assim, se hoje eu conhecesse, por exemplo, não sei se a gente dá para fazer essa comparação, mas se hoje fosse para eu voltar, de repente eu não precisava fazer a formação de coach para poder fazer a especialização que eu fiz, entendeu? Então, é uma situação... Às vezes, quando me perguntam, eu falo assim, olha, foi uma transformação muito bacana, mas se hoje eu pudesse voltar, não seria um investimento que eu tinha feito de primeiro inicial. Você sabe que você falou uma coisa que eu ouço muito. Muito, 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 muito. A pessoa precisa da transformação ao invés dela buscar terapia ou ao invés dela buscar um processo de coaching com um bom profissional, porque como tudo na vida, como todas as profissões, a gente tem profissional meia boca, profissional medíocre e a gente tem profissionais competentes, profissionais uais. Uau! Isso dentro do coaching, isso dentro da psicologia, isso dentro da psiquiatria, isso dentro da engenharia, isso dentro da advocacia, todos os lugares. Então, a gente tem profissionais medíocres e uau em todas as áreas. Mas a pessoa está precisando se desenvolver. E ao invés dela buscar um profissional competente para fazer um baita processo de coaching com ela, ela vai fazer o curso. Aí no curso, na maioria, o que a pessoa faz? Tem um monte de aluno na sala. Então, vamos imaginar que eu e a Deiziane estamos fazendo um curso de coaching na instituição XYZ. Ela é aluna e eu sou aluna. E a gente se atoma do lado da outra. Aí tem que fazer a prática da atividade. Aí eu faço com ela e ela faz comigo. Teoricamente, se fosse uma sessão de coaching, duraria uma hora. Mas a gente tem 20 minutos para fazer as duas. 30, quando muito, 40 minutos para fazer as duas. Vai ser a mesma coisa? Não. Ela é aprendiz, eu também sou. Tenho tempo adequado para isso? Não. Tenho sete. O sete é o ambiente. O local adequado para isso? Não. Então, assim, se você que está assistindo esse episódio agora, ou ouvindo esse episódio agora, você sente que você precisa viver uma transformação. Você tem algo te atrapalhando, tem algo que você precisa se desenvolver, vai buscar um curso de desenvolvimento ou vai buscar um profissional para fazer isso. Vai buscar um coach, vai buscar um psicólogo e não fazer uma formação em coaching. É como se você precisasse ir ao médico e você resolve fazer medicina. Oi? Como assim? Entendeu? Alguns casos, dá certo, tá? Aqui a Deysiane como prova disso. Outros, é uma catástrofe. Pessoas surtadas, desequilibradas, que precisam de cura querendo curar o outro. Ô, gente, como é que nós vamos poder ajudar o outro se por dentro a gente está machucado? Primeiro a gente precisa se trabalhar. Tanto que quem é aluno efeitual sabe, antes de eu te ensinar como falar em público, dar uma palestra, fazer uma live, bombar o seu canal no YouTube, gravar vídeos, stories, lives, blá, blá, blá. Primeiro você vai se transformar. Primeiro você vai olhar para você. Porque não adianta. A transformação, ela começa de dentro para fora. Para você ser canal de transformação na vida do outro, primeiro você precisa vivenciar. É nisso que eu acredito e é isso que eu estudo e vivencio há mais de 20 anos como psicóloga. Deysiane, você já tinha feito a formação em coaching? Dentro do efeitual, eu dou uma formação em coaching. Ontem, inclusive, eu revelei na live por que eu dou a formação. Eu não sei o porquê, mas eu imagino que porque... Por isso mesmo que você disse agora, né? Que para você ser um canal de transformação na vida das pessoas, você precisa se transformar, se conhecer primeiro. Então, você só dá, você só oferece aquilo que você tem. Então, se você sabe o que você tem, ok. Mas se você não sabe que caminho, então é uma direção, né? Então, eu acredito que faz parte e é excepcional. E, na verdade, eu considero o bônus da formação, a parte que você fala bônus, coaching, mas, na verdade, a formação inteira, ela é um processo de coaching inteiro, né? Eu acredito porque, assim, em todos os módulos você coloca ali algumas tarefinhas que é para a gente poder, né? Tirar ali, tirar de dentro mesmo tudo que vivenciou. Porque senão... Ah, inclusive a Cláudia está dizendo aqui, ó. Gia, eu não gosto de curso online. Queria fazer presencial. Cláudia, o curso... Eu também tinha essa mesma vivência, mas... Esse, o curso do Efeitual, eles são vídeos curtos onde faz você, né? Se... Me fugiu a palavra aqui agora, mas onde faz você se desenvolver. Então, não é aquela coisa que você fica ali, aí fica 20, blá, 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 30, 40, blá, 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 blá... Eu já tive cursos que eu comprei, paguei e não tinha paciência. Mas, não, a gente... Ele é muito prático, muito prático mesmo. Você vivencia e pá. E, assim, as tarefas, as tarefinhas, né? As tarefinhas, elas são mágicas porque te dão um poder de transformação, assim, maravilhoso, magnífico. Então, muito bacana mesmo, assim. Então, não sei se... Deixa eu ver o praia. Aproveitando aqui o comentário da Cláudia. Quando eu faço o Efeitual, todo jeito que eu faço é pra você se sentir no presencial. É pra você sentir que você tá junto comigo ali. Inclusive, se eu espirrar no meio da gravação, o espirro vai estar lá pra você. Porque já acontece. Você fala, né? Você fala pra você, olha, isso não vai estar editado e tal. Exato, tá. Vou parar pra tomar água. O slide entra. Eu digo assim, olha, o Efeitual, ele tem 30 dias de garantia. Faz a sua matrícula. Experiencia. Faz as aulas. Literalmente se permite. E se você falar, putz, não é pra mim. Você pede o seu dinheiro de volta e ele é devolvido integralmente. Tá? No vídeo, na live que eu fiz ontem, eu explico tudinho. Desde a Ani, eu dei a formação em coaching. Primeiro assim, o Júnior, ele ficava me enchendo o saco. Vem de uma formação em coaching. Vem de uma formação em coaching. As pessoas querem fazer uma formação em coaching com você. Vem de uma formação em coaching. Eu não quero. Eu não quero. E assim, eu tinha ajudado a montar o MBA em coaching em Londrina. Dado aula em várias formações em coaching. Em MBAs em coaching em Londrina. Em São Paulo. Mas assim, eu não queria, entendeu? Eu não quero. Eu não quero vender isso. Não quero entrar nesse universo. É um tubarão querendo comer o outro. Eu não quero. Aí, um dia, eu liguei pra uma aluna. Chama Rosa. Ela é professora. E aí, nossa, ela ficou emocionada. Chorando. Uma senhora, assim, chorando. Porque tava falando comigo. Meu Deus, só eu, né? E aí, ela me contou o malabarismo que ela fez pra conseguir se matricular no efeitual. E na época, o efeitual era mil e pouco. Acho que com o valor que tá no desconto agora, acho que era mais ou menos isso. E sempre daí, ela falou assim, Gi, eu gosto tanto do que você faz, que a hora que eu terminar de pagar o efeitual, eu vou fazer uma formação em coaching. Nossa, Deysiane. A Gi versão capacaca foi acionada. Eu fiquei uma fera. E eu olhei bem pra ela. Eu falei, Rosa, você não vai gastar um real. Eu falei outra coisa. Em porcaria de formação em coaching nenhuma. Ela me olhou assim. Eu falei, porque eu vou dar pra você uma formação em coaching de graça. Espera. Paciência. Minha agenda é louca. Mas eu vou gravar e vai estar tudo pra você dentro da formação efeitual de graça. Aí o Junior me olhou assim, tipo, oi? Você não quis vender? Agora você vai dar de graça, né? Mas o que é você ter um porquê forte? O que é você ter um porquê forte? Então, foi por esse motivo aí. E eu fico muito feliz de saber que mesmo você tendo feito uma formação, o conteúdo que tem lá tem agregado no seu trabalho, nas suas palestras, inclusive nas dinâmicas que você utiliza. E sim, gente. O processo de coaching, na verdade, ele veio da psicoterapia breve. Que é uma linha da psicoterapia que quando eu dei aula na faculdade de psicologia, em 2011 eu também dava aula na faculdade de psicologia, era uma disciplina que eu ministrava. Então, eu sou super defensora da psicoterapia breve, eu acredito muito, bons profissionais capacitados e o coaching derivou dela. Poucas pessoas falam isso, poucas pessoas sabem disso, mas quando você estuda psicoterapia breve, é exatamente um processo de coaching. Uma vez eu li um artigo pro Junior, falei, do que eu tô falando? Ele, de coaching. Eu falei, não, eu tô falando de psicoterapia breve, né? Então, eu super defendo isso, eu acredito que profissionais da psicologia devem conhecer mais sobre esse universo, que você é aluna efeitual, aproveita, tá tudo lá gratuito pra você. E é sobre ser canal de transformação na vida das pessoas mesmo. Deiziane, se hoje tiver alguém assim, ó, com dúvida, invista ou não invista num curso online. O investimento de efeitual não é um investimento baratinho, né? É um investimento considerável. Então, aproveita que tá na promoção aí, com 600 reais de desconto hoje, por conta da quarentena, uau, até às 10 horas da noite. Se você estiver assistindo no replay, você perdeu esse desconto, mas tem uma forma de pagamento muito boa pra você. Se tiver alguém com dúvida, se investe ou não investe? Assim, ó, de verdade, o que você diz pra essa pessoa? Então, a minha resposta pra você é que antes de você, antes de entrar aqui, eu entrei ali no grupo de mães empreendedoras, de mulheres empreendedoras e já deixei o convite lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o efeitual, assista a live, porque vocês vão tirar todas as suas dúvidas. Invistam sim, assim, Gi. Não é um valor alto, sabe? É um investimento, na verdade. É lógico, pra você desembolsar, tirar isso, assim, de uma vez, tirar e pagar, ok. É um investimento, é um valor alto. Mas depois, o retorno. O retorno é extraordinário. Eu já fiz vários cursos, vários cursos online, já comprei, né? Já fiz vários investimentos, assim. E o investimento do efeitual foi o que me trouxe mais retorno. Mais retorno na minha vida profissional, mais retorno na minha vida pessoal, inclusive. Como eu te disse, toda a minha formação, a minha formação em coaching, ferramentas, eu tenho utilizado muito mais as ferramentas do efeitual, que são mais práticas, mais objetivas, né? Lógico que eu já tenho uma vivência, eu não sei se cada um vai ter a sua experiência e vai saber como administrar isso. Mas eu indico sim, sem sombra de dúvida. Quem tem, principalmente pra quem tem medo de fazer curso online, não precisa ter receio nenhum, porque a vivência é totalmente presencial. A gente até dança junto, né, a gente até dança junto. Então, assim, é maravilhoso, maravilhoso. Toda a equipe. Quero também abrir um parênteses aqui pro Júnior, né? O Júnior é extraordinário. Muito querido, assim. O cuidado dele de responder, de dar ali atenção. E a gente sabe os canais de distribuição que vocês têm. Não é 20 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, né? Então, assim, ter esse contato é muito, como você diz, não adianta você fazer e aí você não ter. Nos meus cursos eu falo sempre muito isso, assim. É um investimento que você deve avaliar, sim, em relação ao que você tem de retorno. E, assim, tanto é prova que tá aqui o convite, né? Você fazendo lives com suas alunas e dicas de passagem, live surpresa. O que que eu vou falar? É, gente. Eu convido as pessoas... Eu já vou te avisando, tá? Se eu convidar um dia você pra fazer uma live comigo, eu não vou te falar o que que nós vamos bater papo, tá? É muito raro eu avisar. Às vezes, assim, ó, 1% das vezes eu aviso. Ah, o que que nós vamos falar na live? Não sei, vamos bater papo, tá? E aí, hoje, pensando em toda a formação da Deisiane, eu escolhi esse. E nas perguntas que eu recebo também também, mas é surpresa. Mas eu super, super indico, sim, assim. Vocês são maravilhosos e a gente acaba se tornando uma família, né? E o grupo também, ali, as pessoas que estão ali envolvidas, elas estão com o mesmo propósito. Então, assim, muito bacana, muito, muito bom mesmo. É transformador. Eu fico muito feliz de ouvir isso, muito feliz mesmo, porque a gente vivencia essa, a nossa verdade. E eu quero te agradecer. Me deu uma tosse aqui, gente. Eu quero te agradecer. Pausa. Do fundo do meu coração. É, pausa pra água. Quero te agradecer. Do fundo do meu coração, o seu tempo, sua doação. Você que está nos acompanhando aqui agora, família Uau, a rede social da Deisiane, eu fiz um story divulgando. Tem um feed também. Você que está acompanhando pelo replay no YouTube e no podcast, o link do Instagram dela está aqui abaixo, na descrição. Vai lá, conheça, acesse. Se tiver perguntas, manda pra ela. Como é que funciona esse seu trabalho com mães, com adolescentes? Conta pra mim. Porque está aí uma profissional séria pra te ajudar na sua jornada, pra te ajudar mesmo. Deisiane, assim, palavras finais do coração pra quem está aqui nos acompanhando agora ao vivo e pelo replay. Então, de primeiro, gratidão a você, né? Por ter disponibilizado esse espaço aqui pra gente poder, de certa forma, até contribuir também pra quem está aí com dúvidas, pra quem está aí sem saber a direção, onde se guiar. Que seja, de uma forma, um guia aí pra você. Gratidão. Olha, tem, tem. Eu estou vendo, já vi algumas mensagens aí. Oi, Deise. Adoro a Deise. Gente, um beijo pra todo mundo. Passou muitas mensagens e não dá pra poder ver. Mas conheçam, sim, o meu trabalho. O meu trabalho, eu sou apaixonada por ele. Ele é uau. Né, Gi? Ele é uau, sim. E, assim, aproveitando, eu quero já deixar um convite. Vai ter um workshop aí, dia 30 de maio. Então, lá no meu link da biografia, tem tudo explicadinho. Vocês podem me chamar também, que eu explico depois. Vai ter um workshop pra mulheres, nutrindo emoções magníficos. Inclusive, vai ter lá, conteúdo do Efeito Uau. E eu espero você, que está aqui, que você, que está acompanhando a nossa live, e quem vai acompanhar no replay também, né? Entre sim. E muita, muita gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão pela sua disponibilidade. E palavras finais, o Efeito Uau, ele não é só um curso Efeito Uau. E não é só o que você compra. Porque você compra um pacote, você recebe muito mais do que aquele pacote. As aulas que são gravadas ao vivo, né, Gi? Porque a Gi, ela é meio assim, gente. Olha, me desculpa a palavra, mas ela tem uns parafusos meio assim. Que ela... Não. Salva aí que isso daí... É mais ou menos assim. Não. Salva. Isso aqui vai pro Efeito Uau. Então, você não comprou aquilo e ela está te disponibilizando e é de graça. É sim de graça. Porque o investimento que você fez foi por aquele pacote. E a gente acaba recebendo muitos, muitos, muitos bônus que são, de certa forma, transformadores aí pra gente. Muito obrigada. Ah, Gi, olha isso, a linda. Beijo. Sinta-se abraçada. Continue sua jornada levando a sua mensagem pra milhares de pessoas. E lembra, amada, nem o teto te segura, viu? Não. Beijo. Olha, essa foi uma das frases da minha palestra lá. Nem o teto te segura, nem o teto me segura. E nada muda se eu não mudar. Ai, sua linda. Beijo. Gente, está aí as redes sociais do Deisiane pra você acompanhar, pra você ter mais acesso a todo o conteúdo dela. Aproveite. Essa mulher publica conteúdo, está gravando story, está fazendo vários. E tem um evento dela aí que ela falou em especial. Olha, foram muitas mensagens. Eu quero agradecer. Hoje eu preciso poupar um pouco a minha voz porque ontem a live foi de duas horas. Sério. Assista a live de ontem. Ela está disponível no replay. Eu já fiz um IGTV pra você, um story pra você arrastar a tela. Está na descrição do episódio de hoje. Assista. Aproveita. As matrículas estão abertas. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem no actual. Não mande pelo direct porque tem, assim... Eu não estou dando conta. Eu já não dou conta normalmente, mas está impossível. Mas manda pelo actual 43996011841. 43996011841. Que eu e minha equipe estamos lá pra te ajudar. Tá bom? E uma coisa que eu quero dizer assim, olha, eu vi várias mensagens aqui. Tem perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Sou aluna, minha melhor versão. Beijo maravilhosa. O melhor curso online é repetir quantas vezes quiser e precisar. Esse é um diferencial do curso online, gente. Você pode ver, rever quantas vezes você quiser. Você pode parar, anotar. Você pode voltar. Aquele momento que você mais precisar. E dentro da UAU Desenvolvimento Humano, nós temos o Efeito UAU, nós temos um curso de oratório, nós temos o Minha Melhor Versão. No site gizquerdo.com você consegue saber sobre todos eles. Olha, Deiziane, de verdade, obrigada, amada, pelo bate-papo. Eu já vi que você encantou a audiência aqui, ó, Nayara. Volta, Deiziane. Deiziane é maravilhosa. Ela é mesmo, gente. Eu sou suspeita porque eu sou assim, ó, tipo uma mãe coruja com os meus alunos, entendeu? Ela é incrível. Foi curto. Pois é, foi curto porque eu já estou ficando sem voz aqui. Mas eu quero agradecer milhares de comentários que a gente recebeu aqui. Beijo, Lígia, Denilza, Thaís, Márcia, maravilhoso ter vocês aqui. A Odilma, Giovanna, Marisa, Tati, A Lígia, gente, maravilhosa aqui. Vários comentários. A Carla, a Thalita, Thalita, dia 24, é você, mulher. Se prepara. Estamos nessa maratona de live, todos os dias, meio-dia e 30, aqui no Instagram. E amanhã, nós não teremos convidado especial. Por quê? Porque amanhã eu vou fazer a live com você, aproximadamente, assim, na real, uns 15 minutos, porque logo em seguida eu entro ao vivo numa live com uma aluna minha, com a Fernanda, mas aí vai ser no Instagram dela, mas você que me acompanha vai ser notificado, porque quando eu entro ao vivo com outra pessoa você também é notificado. Tá bom? Beijos. Lembre-se sempre, você é aquilo que você decide ser. E por último, assim, por último, porque eu falei muito desse lance da formação em coaching, eu quero te dizer o seguinte, se você já fez uma formação em coaching e estão vendendo uma outra formação em coaching pra você, não faça. até você ter masterizado, assim, absorvido por completo aquela primeira formação que você já pagou. Virou uma indústria? Virou. Nem todos os profissionais, infelizmente, são éticos, nem todos os profissionais vivenciam aquilo que eles falam, nem todos os profissionais e empresas entregam o que eles prometem no pitch de vendas. Cuidado. Entra no Reclame Aqui, pesquise sobre a empresa, pesquise sobre como é que é a forma de lidar com os alunos, como é que as pessoas lidam com as reclamações, se deixam no vácuo, se dá atenção. Segunda coisa que eu vou te falar. Quando a gente fala em formação em coaching, e tem uma formação em coaching dentro do Efeito Al, meu objetivo não é formar coaches. O meu objetivo é que os meus alunos tenham de graça aquilo que outras pessoas pagam os sete mil reais para ter. E tenham com qualidade. E tenham com a minha supervisão. Por que com a minha supervisão? Porque quem é aluno tem três sessões de acompanhamento comigo, uma vez por mês. Então, conforme você tem todo o conteúdo e você vai aplicando e vão surgindo as dúvidas, você pode tirar as dúvidas comigo. As dúvidas não são sorteio, eu não sorteio, ah, vou responder essa. Não, eu respondo todas. Respondo uma por uma. A última live de alunos do Efeito Al, exclusivo alunos do Efeito Al, durou três horas. Por quê? Porque eu respondo todos. Então, assim, se você quer passar por um processo de conhecer o que é esse universo, vem para o Efeito Al, porque você vai ter a formação de coaching de graça. E toda a formação Efeito Al, que no vídeo de ontem eu explico tudinho, o link está aí para você. E se você quer uma transformação, você não quer ser coach, você quer uma transformação, você não quer dar palestras, você não quer dar treinamento, você não quer gravar vídeos, você não quer divulgar o seu trabalho através da internet. Então, não busque isso. Busque você ser o coach e ter um coach ou ter um psicólogo para te ajudar. Saiba discernir. Falei certo? Entre eu preciso buscar um médico ou eu preciso fazer medicina. Numa metáfora aqui para você. E se você tem dúvidas sobre fazer uma formação em coaching, a minha resposta para você é não faça. Faça o Efeito Al, porque lá você ganha uma formação em coaching de graça. Beijos e a gente se vê amanhã em mais uma live. Tchau! Tchau!